Ele é de Boa Perido vingou-se o homem Utilizando seus poderes Passaram-se anos difíceis Sofreram muitos seres Os vassalos ficaram sem pasto A palha e a flora não faltavam mais As mulheres ficaram escrares A flor do seu sexo se abrirá jamais Ele, ele Ele é de Boa Ele é de Boa Ele é de Boa Ele, ele Ele é de Boa Ele é de Boa Cidade reluzente Ele é de Boa Cidade florescente Ele é de Boa Cidade reluzente Ele é de Boa Cidade florescente Ele é de Boa Os guerreiros lutavam entre si Com golpes de bar era um ritual Durante várias horas Travou-se a batalha entre o bem e o mal Depois retornaram com o rei Para a floresta sagrada Onde comeram a massa De oliva embaçada Onde será comida Por todos os seus Negros homens Em comunhão com Deus Ele, ele, ele Ele, ele, ele investigou Ele investigou Ele, ele, ele Ele, ele Ele, ele Ele investigou Ele investigou Ele investigou Cidade reluzente Cidade fora acende Cidade reluzente Cidade fora acende Ele investigou Está linda, está linda, está linda no Brasil Elegivou a cidade encantada Elegivou sua majestade real Araquia do ritual do camomblé Resalve a cidade de Quetisabé Ferido vingou-se o homem Utilizando seus poderes Passaram-se anos difíceis Sofreram muitos seres Os vassalos ficaram sem gosto E a pão e a pão não rodavam mais As mulheres ficaram estéris Oh não, jamais Ele, ele, ele Ele, 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 ele Ele, 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 ele Ele, 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 ele Ele, 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 ele Obrigada!